Só pra ver se vai dar regulagem Vamos ver É melhor rapazinha Vamos ver se tem alguma coisa Cinco quilômetros Rio adentro pra chegar aqui Mostrar a fada agora Vamos ver se vai cair alguma coisa Maré tá muito cheia Não caiu ninguém nessa Aqui não é muito de fundo não né É uma beliceadinha Nada Hoje não tá pra norte Os peixes Filmando O que é 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 Vamos lá, parece que agora nós aceitamos o bagulho Opa, vamos ver rapaziada, parece que agora vai dar liga, uma já apareceu Opa, longa, é isso Adriano, opa, longa Vamos lá, mudamos de lugar agora, temos uma caminhada, uma viajada um pouco mais Vale, palma que vem De lá não vem nada E aí de cá nada vem Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá